Boa tarde família, ontem eu dei minha opinião aqui sobre tudo que vem acontecendo em nome da minha irmã e eu tinha colocado uma caixinha de perguntas onde cada um poderia colocar sua opinião ali e eu olhei bastante e tinha muita mensagem onde as pessoas falavam pô, não é em questão da Mirella expor a sua opinião, é em questão dela estar estimulando a outra participante a praticar uma agressão ou algo do tipo, uma expulsão, entendeu? E eu queria falar aqui que as pessoas são hipócritas e elas se esquecem das coisas, tá bom? Então quando a outra participante foi lá e tacou creme na cara dos outros ela tacou na cara de três pessoas, de três participantes, não vou falar aqui nomes ela tacou em três participantes, esses participantes ele relatou que aqui fora ele tinha processos de agressão e no calor daquela situação ele vira e fala para a câmera, para a família dele, né? Ele fala com a família dele na câmera aquilo, eu não vou fazer nada, eu não vou agredir, não vou fazer nada com isso, tá? Mas eu também não vou ser trouxa, eu não vou ficar quieto então naquele momento ela já desestabilizou ele, tá? Então a gente não sabe a situação de cada pessoa, a gente não sabe o que cada pessoa passa ou cada pessoa vive ali dentro, entendeu? Então tipo assim, é muito fácil falar assim, ah a Mirella está estimulando a outra participante a ir para cima dela e agredir ela para remeter a uma expulsão, tá? Então ali naquela situação ela também poderia ter feito, essa outra participante poderia ter feito esse participante ir para cima dela e foi para cima dela e foi falar um monte lá para ela, entendeu? Se não tivesse pessoas ali ao redor, inclusive a minha irmã que estava lá também no meio, entendeu? Ele poderia sim ter agredido a outra participante, entendeu? E ter causado a expulsão da fofoca O problema é que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, tá família? Só isso que eu tinha para falar E para essas páginas de fofoca que fica falando um monte de coisa aí desde o começo da carreira da minha irmã eles sempre quiseram ganhar mídia em cima dela e vamos continuar até hoje porque o nome da minha irmã é muito, 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 muito falado e dá muita audiência Então é isso, só isso que eu tinha para falar